Quem sabe canta junto Você quer dizer Desde o que for Você quer mais Você quer mais Com o amor Não satisfaz Não satisfaz Desde o que for Você quer mais Você quer mais Com o amor Não satisfaz Olha só Eu só queria Com você Uma vida feliz Abre meu coração Pensando Ia ser bom pra mim As pessoas ainda Tentaram A ver os meus olhos Mas minha atenção Era exclusiva pra você Sei de o que for Você quer mais Você quer mais Com o amor Não satisfaz Não satisfaz Quem me for Você quer mais Você quer mais Com o amor Não satisfaz Não satisfaz Seja o que for Você quer mais Só meu amor O que ela me dizia O que ela me dizia Dizia não ter feito nada Dizia essa magoada Depois confessou a verdade Um grande Para mim Enquanto Um momento de prazer Com outro foi bom Seja melhor que o Meu respeito Já vou Amor lesborda Na verdade, só sobraram Restos A epopeia de que não quer essa, vai além do que espero Jeito neigo, olho a sexo, sorriso atraente Qualidades físicas, o que engana muita gente Sou mais de um louco, e tenho as minhas virtudes O coração é aberto pra infinitas atitudes Motivo pra contestar, quero caráter, tenho vários Diálogo aberto, lição de vida, um preparo Experiências com coisas reais, tratadas sendo destino A aprovação existe em vários sentidos, mas não desanimo A confiança quase perdida, é quase impensível, reconvistá-la Quando a chance for merecida, quem dirá essa alma? A resposta vem de dentro, coisa do sentimento Felicidade ou sofrimento, exige os momentos com você Seja o que for, é necessário uma lógica Para que a sua história obtenha glória Dizia não ter feito nada, dizia estar magoada Depois conversou a verdade pra mim E um momento de prazer, encontro foi bom pra você Foi melhor que o meu respeito e amor Você quer mais, você quer mais Sou amor, não satisfaz Sendo o que for, você quer mais Seja o amor, não satisfaz Sendo o que for, você quer mais Só meu amor, não satisfaz Sendo o que for, você quer mais